Quer morar em bairro planejado, com estrutura de condomínio fechado e sem taxa de condomínio? Meu nome é Franklin Deluzzi e hoje eu vou te apresentar o mais novo lançamento da Il Marquesa, Parque Viver Papagaio. Casas de dois quartos, sala, cozinha e banheiro e área de ampliação, pra você e sua família realizar o teu soco. O Parque Viver fica localizado num dos melhores bairros de Feira de Santana, polo de crescimento também na cidade. E agora, com esse novo acesso na Avenida Fragamaia. Se você observar, a gente está aqui no acesso entre a Avenida Fragamaia e a Avenida Principal Papagaio. Então já está literalmente todo asfaltado, onde você consegue ter um acesso bem mais tranquilo pra o seu empreendimento. Saiba como você pode aproveitar o subsídio de até 20 mil reais. Clique no link abaixo e faça uma simulação para saber todas as condições. Um abraço!